Música Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Música No início da noite desta segunda-feira, 22 de fevereiro, aconteceu um acidente na avenida Dona Floriana, cruzamento com a rua Horácio Ferreira Lopes, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo Adalto, ele seguia na rua Horácio Ferreira Lopes. Ao cruzar a avenida, não percebeu a aproximação da motocicleta XL. Segundo ele, a motocicleta estava com os faróis apagados quando atingiu a frente do seu veículo. José Álvaro, de 42 anos, perdeu o controle da motocicleta e acabou atingindo uma árvore no canteiro central. A polícia militar esteve no local e acionou o corpo de bombeiros que fez a imobilização de José e o levou para o pronto-socorro da cidade. Atenção, vamos combater o mosquito da dengue, chikungunha e zika. Este pequeno inimigo está mais perigoso. Então, nosso combate precisa ser ainda mais eficiente. Uma campanha da Prefeitura de Guaxupé. Atenção, vamos combater o problema do ovismo. Tchau, tchau.